Estamos aqui na cidade de Junqueiro, na parte sul de Alagoas, às beiras da BR-101 Sul. E eu estou querendo mostrar agora a vocês algum monumento em homenagem à Santa Luzia, aqui na cidade, mostrando um pouco o aspecto cultural e religioso da cidade. Então eles fizeram nessa pracinha, bem bonitinha até, bem arrumadinha, essa capelinha, digamos assim, para a religiosidade da cidade, do povo. Olha aí. Está vendo? Esse é mais um Minuto com Sinatra, a Ebertriz Boatouche, com o apoio do Talentos do Brasil e do Instituto Carlos Conce. Vem também apoiar. Um abraço.